Assim é que eu gosto, atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Ela quer ventilar a condição, e a novinha se derrama, na onda da cachorça com a novinha se assanha. Ela quer ventilar a condição, e a novinha se derrama, na onda da cachorça com a novinha se assanha. Vou bebetar, vou bebetar, vou bebetar, vou bebetar a cereza piranha. Vou bebetar, vou bebetar, vou bebetar a cereza piranha.